Olá, aqui quem fala é o Enéas Guerreiro do EquilibrioContinuo.com.br Transforme a sua vida com a EFT Hoje eu quero fazer com você um exercício sobre como manter o foco Como ter concentração, como não se dispersar Aquela famosa moda que está em moda hoje em dia, Mindfulness Como ter Mindfulness, como ter um foco bem concentrado Se você ainda não conhece bem a EFT Você pode seguir o meu exercício, é muito simples Se você quiser mais, aprender um pouquinho mais Ir mais a fundo no assunto No final do vídeo vai ter um clique para você ir a um vídeo mais introdutório Ou visitar o meu site E não deixe também de assinar o meu canal E também dar um like, se gostou do vídeo dá um like E faça um comentário, eu vou ter o maior prazer em responder Tudo isso ali no final do vídeo Mas vamos lá, vamos falar então sobre como manter o foco É muito fácil, mas é muito fácil mesmo A gente se distrair, se dispersar Porque, lógico que no fundo Existe algum bloqueio no inconsciente De não querer fazer aquilo que nós precisamos Esses bloqueios vêm devido a certas situações passadas Traumas passadas, conceitos, crenças limitantes Tudo isso requer um trabalho mais pessoal A esse respeito eu sugiro você conhecer mais a fundo a EFT Para poder trabalhar mais o seu autoconhecimento E ver o que poderia estar bloqueando o seu caminho Sem dúvida que quando a gente se dispersa A gente começa a sonhar A gente começa a ficar no mundo dos sonhos E isso tudo é devido a bloqueios no inconsciente Lógico que é muito mais fácil a gente se largar E deixar a vida rolar E vai empurrando com a barriga Sem se concentrar numa meta, num objetivo A gente não... Muitas vezes a gente nem sabe qual é o nosso objetivo E o grande problema disso É que a sociedade nos cobra demais Nós nos cobramos demais por causa disso E por isso essa cobrança pessoal De que eu não posso me dispersar Eu tenho que... Talvez eu tenha que aprender a fazer meditação Talvez eu tenha que aprender a fazer mindfulness Que é a palavra da moda Tudo isso é uma cobrança pessoal muito forte Isso a sociedade nos cobra muito Nós nos cobramos demais por causa disso E por que fica implícito Ora, se eu não consigo ter meu foco Se eu disperso demais Eu... Está implícito dentro de mim Que eu não sou uma boa pessoa E aí já fica o julgamento Eu não sou bom Mas o essencial Pra gente ter foco Pra gente ter clareza no que a gente quer É ter paz de espírito E o primeiro passo pra ter essa paz de espírito É começar a se desculpar Então o objetivo do exercício hoje é Nós começamos a nos desculpar Mesmo que às vezes a gente não tenha foco Mesmo que às vezes a gente não tenha uma boa concentração Mas ainda assim a gente pudesse desculpar É por isso que a frase básica de comando da EFT Seria assim Mesmo que eu às vezes me disperse Eu ainda assim me aceito incondicionalmente Essa é a base para todo o nosso caminho Para todo o nosso progresso Para que a gente possa ter a paz de espírito Pra poder, então, ter a concentração certa Vamos lá então? Vamos comigo? Vamos fazer o exercício juntos? Se você não sabe ainda um pouco da EFT É só me seguir Muito simples Nós vamos usar leves toques em alguns pontos energéticos Enquanto falamos certas frases Você repete essas frases depois que eu falar Então vamos lá Inspira fundo Se concentra Se concentra no seu ponto do que está A atrapalhar você no sentido de foco Essa sua falta de concentração Quão grande ela é Quanto quão grande essa falta de concentração é Quão grande é essa culpa que você sente E não se conseguir ter um foco Se dispersar demais Nós vamos trabalhar nessa falta de concentração E nessa culpa Então veja se você consegue medir Quanto é essa culpa em você Ok? Mantenha a respiração solta E agora nós vamos aqui no ponto do lado da mão Tanto faz mão direita ou mão esquerda Mesmo que eu não consiga me concentrar Eu não tenho foco Muitas vezes eu não sei qual é o meu objetivo na vida Eu me culpo por isso Me cobro demais A sociedade me cobra demais por causa disso Eu ainda assim, apesar de tudo isso Eu ainda assim me aceito como eu sou Me amo profundamente E posso também chegar a me desculpar Mais uma vez Mesmo que eu não tenha foco Mesmo que eu tenha dificuldade em ter o foco E me cobre demais Achando que eu preciso ter mindfulness Que eu preciso estar focado em alguma coisa Concentrado E eu não sou Apesar dessa cobrança tão grande Eu ainda assim me amo E me aceito Incondicionalmente Inspira fundo, solta Agora vamos na sequência rápida dos oito pontos Eu não consigo me concentrar É difícil ter o foco E eu me cobro tanto por causa disso Como eu posso ter o foco Hoje em dia se fala tanto em meditação Se fala tanto em mindfulness Mas eu não consigo fazer nada disso Eu não tenho foco Eu não tenho foco pra isso É difícil me concentrar Eu me despeço tão fácil Fico viajando no mundo dos sonhos Como eu gostaria de ter o foco Como eu gostaria de ter mais claro O que eu preciso fazer Seria tão bom Mas muitas vezes eu não consigo E eu me cobro por isso Eu me culpo muito por isso Eu me culpo pela minha falta de concentração Tem uma grande parte de mim Que quer ser mais focada Tem uma grande parte de mim Que quer ter concentração Tem uma grande parte de mim Que quer ter esse mindfulness Mas existe uma outra parte de mim Que quer continuar como eu estou Existe uma outra parte de mim Que quer ficar dispersa Como eu posso conciliar essas duas partes? Ah, e se eu pudesse ficar em harmonia? Se eu pudesse conciliar essas duas partes? E se eu pudesse me concentrar mais? Principalmente se eu pudesse parar de me julgar tanto? Por isso, apesar desse meu conflito interno Eu me aceito como eu sou Apesar dessas duas partes dentro de mim Não estarem de acordo Eu me aceito incondicionalmente Eu aceito essa confusão dentro de mim E eu escolho ficar em paz Eu escolho ficar em paz e harmonia Apesar de algumas vezes Ter falta de concentração Eu escolho poder conciliar essas duas partes dentro de mim E eu escolho ter clareza Para poder priorizar aquilo que eu preciso fazer Eu escolho ter clareza Para saber qual é o meu objetivo É muito bom Eu poder conciliar essas partes dentro de mim Poder ter paz e harmonia E clareza no meu objetivo Inspira fundo, solta E aí, como você está? Faça esse exercício todos os dias um pouquinho E você vai começar a amolecer Esse seu julgamento interno E saber conciliar essas partes conflitantes Esses bloqueios internos E a clareza vai vir para você Pode ter certeza Eu desejo tudo de bom Muita saúde, muita paz Muita felicidade E principalmente muito bom humor Valeu? Muito obrigado Tchau 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 Tchau